Olá pessoal, bem, hoje mais um vídeo de um produto da Clamper e esse é um produto especial. Ele é bem diferenciado e tem alguns acessórios para ele também. Bem, o Clamper, neste caso o iClamper, é um DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos e raios também. Esse menininho aqui, o iClamper Energia, é um equipamento que a caixinha dele, bem padrão Apple das coisas, essa caixinha aqui, vem o iClamper e aqui dentro você tem o manual de instalação, que é muito simples, mas tem várias informações adicionais aqui. A caixinha é muito bonitinha, vocês vão ver essa caixinha aqui em vários vídeos que eu vou utilizar ela para outras finalidades. Bem, aqui o iClamper. O que seria isso aqui? Esse equipamento, ele protege todos os nossos dispositivos elétricos, computador, notebook, videogame, televisão, tudo, certo? Esse modelinho aqui, o iClamper, ele é um modelo com três tomadas, uma embaixo e duas do lado. Reparem que, por ele ser um modelo mais fininho, você consegue colocar ele até atrás do televisor que está fixado na parede. E como as tomadas são laterais, você conecta por trás, não há necessidade de um espaço tão grande para utilizar esse produto. E, para melhorar ainda mais, ele gira. Você tem a opção de girar o conector dele para ficar de acordo com a tomada na sua parede. Então, às vezes, tem um determinado lado. Você, com esse modelo, você consegue proteger os equipamentos e ainda ter essa versatilidade de manter o espaço resumido ali. Mas, não é só isso. Além desse aparelho ter toda essa versatilidade de funções, ele ainda tem mais dois acessórios que são vendidos separadamente e você compra de acordo com a sua necessidade. Este modelo aqui é o iClamper Tel, ou seja, ele é um modelo para proteger via linha telefônica. Ele já vem com o cabo da linha telefônica, cabo de qualidade, por sinal, bem flexível e bom. Gostei da qualidade do cabo. Manual está ali dentro, a tampinha. E isso aqui, o iClamper Tel. O que é? Você vai entrar com a linha telefônica de um lado e sair já protegida do outro. Como isso aqui funciona? Você simplesmente conecta ele ao iClamper, o iClamper normal. E com isso você tem a proteção para a linha telefônica, certo? E ainda tem o modelo iClamper cabo. Ah, mas eu tenho, eu quero proteger via antena, né? Para proteger a televisão e tal. Minha internet não é via cabo, é via telefone. Mas eu quero proteger a antena também, porque vem muito raio pela antena. Até um dos grandes problemas é esse, que na antena você não tem proteção nenhuma ali. Você compra esse outro dispositivo, onde você vai entrar com a antena aqui. E aqui você sai para, no caso, se você usa uma internet via cabo, você utiliza ele. E se for para a TV, você utiliza direto indo para a TV ou para o decodificador e tal. E ele funciona da mesma forma. Você simplesmente conecta ele um no outro. Está vendo? Aqui, olha. Não, é desse lado aqui mesmo. Aí, olha. Dessa forma, você tem a proteção completa aqui, no mesmo dispositivo. Proteção elétrica, fica mais duas tomadas aqui para o lado. Mais a proteção para o telefone e mais a proteção coaxial, para o cabo. É, fica o equipamento completo. Você pode comprar esse aqui inicialmente. E caso venha a ter a necessidade, utilize os outros dois. Ainda não é grande, não fica aquela régua gigantesca, com várias tomadas. É muito prático. E, gente, eu utilizo isso aqui já há alguns anos. O pessoal da Clamper viu o meu vídeo, até mandar um abraço para a Dagmar, que me deu o treinamento e trouxe todo um conjunto de informações para me trazer para vocês mais informações como a proteção dele detectar automaticamente onde, né, se tem o fio terra ou não e fazer a proteção devido dos seus equipamentos. Certo? Então, assim, eu recebi esse treinamento, mas eu já utilizo os produtos da Clamper há bastante tempo. E recomendo a todos vocês, podem ter certeza que isso aqui realmente protege. E não se esqueçam, fontes com PFC ativo, aqui, ó, fontes com PFC ativo não devem ser ligadas no estabilizador. Gente, estabilizador acaba, né, para os nossos PCs de alto desempenho, né, com fonte real, com fonte com PFC ativo, não devem utilizar estabilizador. E sim, Clamper, ok? Então, pode confiar, eu garanto para vocês, eu já utilizo e é muito bom, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.